Olá, eu sou Ana Luísa e realizei a minha pesquisa com relação ao desenvolvimento de maquetes de instalação com postbar utilizando uma impressora 3D. O estudo foi realizado com a parceria com o meu orientador Fábio Damasceno e com o auxílio da Universidade Federal de Labras e da CNBQ. O compostbar é um sistema de confinamento de gado leiteiro que visa dar maior conforto e maior bem-estar para o gado que lá é confinado. O sistema compostbar nele conta com uma área de cama onde os animais podem circular livremente, com a pista de trato, com o acesso à alimentação, com bebedouros, com uma pista onde os animais vão se locomover para sair e entrar dentro da instalação e com ventiladores. Essa pesquisa foi realizada entre agosto de 2020 e julho de 2021. Com a realização dessa pesquisa conseguimos chegar a uma uma maquete e vai a ser em 3D de uma instalação compostbar. Essa pesquisa tornou-se relevante por auxiliar produtores rurais a terem uma melhor concepção geométrica e arquitetônica de uma instalação compostbar. Desse modo, entender e compreender mais como funciona esse sistema de confinamento leiteiro. Desse modo, a pesquisa auxilia os produtores rurais para que tenham uma melhor compreensão espacial da instalação mesmo antes de sua construção. Por outro lado, a pesquisa também é relevante pelo fato de poder acompanhar as possíveis modificações que possam ser feitas no futuro, como no caso de algumas reformas. Para a elaboração da nossa pesquisa, foi feita uma visita técnica de uma instalação compostbar na cidade de Cláudio, Minas Gerais. Lá, nós medimos toda a instalação com o auxílio de uma fitemétrica de aço. Posteriormente, coletamos esse aqui e coletamos esse lado. Nós fizemos um desenho 3D no programa computacional chamado SketchUp. Logo após, cada peça passou pelo programa 3D Builder para que fosse monitorado e corrigido possíveis erros de impressão relacionados ao objeto 3D. Depois, passamos para o programa Cura. O programa Cura é um programa de fatiamento que tem como objetivo dividir todo o objeto em várias camadas, para que a impressora 3D imprima uma camada por vez. Com a patronização de alguns parâmetros no programa Cura, conseguimos imprimir cada peça de modo separado na impressora 3D. Ao após, pintamos as peças e montamos a maquete utilizando cola quente e escoados. Para a produção da cama, foi utilizado cola branca e pó de serragem. E com isso, conseguimos montar a maquete na instalação compost bar. Muito obrigada!